Será que vale a pena ser um afiliado da Amazon? Bom, se você já se fez essa pergunta, o vídeo de hoje é feito especialmente para você. A gente vai entender se realmente vale a pena ser um afiliado da Amazon, se realmente dá para ganhar dinheiro, ou se de repente existem outras opções melhores para a gente trabalhar como afiliado e que talvez a Amazon não seja tão interessante assim. Se você quer descobrir a pergunta dessa resposta, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar no passo a passo se realmente ser um afiliado da Amazon vale a pena e se realmente isso pode ser para você. Vamos para o vídeo então para eu dar mais detalhes sobre esse assunto. Bom pessoal, quem vem acompanhando aqui o canal sabe que eu gosto muito do programa de afiliado da Amazon. É basicamente o único programa que eu trabalho e que eu venho tendo ganhos bem significativos com o programa de afiliados da Amazon. Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês darem uma olhada que eu mostro como eu fiz mais de 12 mil reais num mês com o programa de afiliados da Amazon. Mas muita gente vem me perguntando nos comentários Ah, a Amazon realmente é boa? Ah, a Amazon paga bem mesmo para um afiliado? Então se você também está com essas dúvidas e com esses pontos de atenção eu vou passar agora com vocês o porquê que eu acho que a Amazon é um dos melhores programas para você se afiliar e se você quer trabalhar com a internet eu recomendo muito a Amazon para ser o seu parceiro, tá? Vamos para a tela do computador que eu quero mostrar algumas informações para você na prática. A coisa mais importante para a gente saber quando a gente vai começar a trabalhar como afiliado é o quanto que a gente vai receber de comissão naquele programa. Então essa é a principal informação que você tem que pesquisar e realmente ela é decisiva para entender se um programa de afiliado é bom ou não. Aqui eu estou trazendo um comparativo da Amazon com alguns outros players de e-commerce do mercado que também tem um programa de afiliado para a gente entender se a Amazon está pagando bem ou não comparado a esses outros sites. Então eu já postei um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card aqui também para vocês darem uma olhada sobre as comissões que a Amazon paga de afiliado. Isso é uma informação pública. Se você entrar no site da Amazon que eu vou deixar o link aqui nos comentários você consegue ver no detalhe quanto que a Amazon paga para cada categoria de produto. Então cada departamento vai ter uma comissão específica que aí as comissões aqui na Amazon giram em torno de 15% a 7% dependendo da categoria. Agora vamos dar uma olhada por exemplo no grupo B2W. Americanas, Shoptime, Submarino e Sou Barato. Vou pegar aqui como um foco Americanas que é o maior e-commerce deles para a gente ter de parâmetro. Americanas também tem uma política de comissionamento parecida com a Amazon. Ela vai dar um percentual de acordo com a categoria do produto. Então não é uma comissão para todo o site igual. E aí vamos analisar e comparar um pouquinho. A categoria livros americanas vai pagar 4,50% de comissão por cada item que você conseguir vender com um link de afiliado. A Amazon, na categoria de livros, a comissão é 10%. Ou seja, é mais que o dobro. Mas vamos pegar uma outra aqui de exemplo. Informática, computador, games e etc. Essa categoria aqui de computação, celular, eletrônicos, na Amazon paga uma comissão de 8,5%. Já na Americanas a comissão é de 3,5%. Ou seja, a Amazon tem uma comissão muito maior em todas as categorias que você for comparar aqui com a Americanas. Tem categoria que chega a ser até mais que o triplo de valor. Então, por exemplo, a categoria de beleza e saúde e perfumaria. Na Americanas, 4,50%. Se a gente vê aqui na Amazon, é a categoria com maior comissão. É 15%. Então está claro aí que a Amazon realmente paga muito mais ali que o grupo B2W. Mas vamos fazer uma outra comparação. Vamos olhar aqui para o Extra. O Extra, na verdade, usa a Win para fazer o programa de afiliados dele. Para quem não conhece a Win, é como se fosse um marketplace de afiliados. Então tem várias lojas, vários e-commerces que você pode tentar se afiliar a esses sites através da Win. E aí você faz toda a sua estratégia de afiliados usando a Win como um intermediário, entre aspas. Bom, se a gente for dar uma olhada aqui, a comissão do Extra é de 3% flat em todas as categorias. Ou seja, independente da categoria do produto que você vender, você vai ganhar 3% de comissão. De novo aqui, a Amazon bate muito fácil esses valores. A menor comissão da Amazon, só para ter uma ideia, é de 7%. Ou seja, a menor categoria comissionada pela Amazon é mais que o dobro do que o Extra paga de um jeito flat aqui via a Win. E por fim, vamos fazer mais uma comparação. Vamos lá olhar o Carrefour. O Carrefour também, para você se afiliar a ele, você tem que usar uma plataforma parceira, que é a Lomadie. Que funciona muito parecida ali com a Win. A gente vê aqui a informação que o percentual de comissão máxima que o Carrefour oferece é de 3,26%. De novo, a comissão da Amazon é muito superior. E é por isso que eu acho que vale muito a pena a Amazon. Fica evidente aqui que realmente ela paga muito melhor que os nossos principais players de afiliação que a gente tem aqui no Brasil. Bom, a gente olhou um lado dessa história e de acordo com a comissão, se você for olhar só para isso, realmente a Amazon está batendo de 10 a 0 nos principais players concorrentes de afiliação que a gente tem aqui no Brasil. Outros pontos que eu acho que é importante comentar, que eu acho que são grandes vantagens da Amazon. O primeiro ponto é que a Amazon aceita a afiliação de pessoa física e pessoa jurídica. Então, se você está começando agora com um marketing de afiliados, ainda está querendo aprender, não tem uma empresa ou não tem a intenção de abrir uma empresa por enquanto, você pode criar uma conta na Amazon com o seu CPF e você vai ser aprovado instantaneamente, da mesma forma se você tivesse criado uma conta pessoa jurídica. Os outros sites, principalmente aqueles que eu falei via Win ou via Lomadie, não são todos que aceitam a sua afiliação se você for pessoa física. Tem alguns que são exclusivos para a pessoa jurídica. Um outro ponto da Amazon é a rapidez no seu cadastro. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal de como você pode criar uma conta na Amazon e eu vou deixar o card aqui. E se vocês verem esse vídeo, vocês vão ver que a minha conta foi criada na hora, instantaneamente. Então, 5 minutos depois que eu startei a minha criação da conta, eu já vou estar apto a começar a vender como afiliado, sem nenhum envio de documento extra ou nenhuma burocracia para isso. Tem algumas redes de afiliado, alguns sites de afiliado aqui no Brasil que também é um pouco mais burocrático. Às vezes vai demorar 1, 2, 3 dias para você ter uma resposta se você teve a sua afiliação aceita naquele programa ou não. Um outro ponto que a Amazon tem de vantagem, na minha opinião, é a questão da variedade de produtos que você pode trabalhar. Então, a Amazon é realmente um mar aberto de itens de diversas categorias. Então, se você for trabalhar em um nicho específico, por exemplo, vou trabalhar para produtos de acampamento. Gosto bastante de acampar, então quero começar a fazer conteúdo para trabalhar o afiliado nesse nicho que eu curto. Você vai encontrar produtos desse nicho, com certeza, na Amazon, porque realmente a infinidade de produtos que tem lá é gigantesca. E por fim, um outro ponto de destaque, na minha opinião, é a facilidade que a Amazon dá para a gente criar os nossos links de afiliado. Então, eu já coloquei um vídeo aqui no canal também, mostrando como você pode criar os seus links de afiliado através da Amazon usando o SiteStripe, que é uma ferramenta gratuita que ela disponibiliza para todos os associados. É um processo extremamente simples, prático, rápido. Você navegando no e-commerce da Amazon como se você fosse comprar um produto, automaticamente você já consegue gerar o seu link de afiliado e a partir daí começar a sua divulgação. É realmente muito, muito, muito simples. E por isso que eu recomendo para quem está começando, porque o cadastro é super simples e rápido. Você pode se cadastrar com uma pessoa física, você não precisa abrir uma empresa para começar. E os links você consegue criar de uma forma muito fácil, rápida e tranquila, sabe? Sem precisar ter algum conhecimento mais aprofundado no assunto. Então, realmente, para quem está começando, vale muito a pena. É por isso que eu, particularmente, desde quando eu comecei a trabalhar com afiliação, com review de produtos, eu uso a Amazon. Isso já vai fazer quase três anos e eu estou tendo ganhos bem relevantes. Então, realmente, para mim, a Amazon é o melhor programa de afiliados desse segmento de e-commerce, de produtos físicos, que eu acho que existe. Bom, pessoal, a dica de hoje era essa. O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Acha que a Amazon realmente vale a pena? Na minha opinião, de novo, vale muito a pena. Justamente pelos argumentos que eu acabei de comentar. Mas se você tem uma opinião contrária ou você tem alguma outra visão, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Ou, de repente, se você trabalha com outro site de afiliado e quer também falar, ó, esse daqui é tão bom quanto a Amazon, acho que vale a pena dar uma olhada, coloca aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos discutir sobre isso. Essa troca eu acho que ajuda a todo mundo enriquecer. E se você trabalha também com outros sites, coloca aqui para a gente quais são. E aí vamos dar uma olhada se realmente tem outros que são tão bons quanto a Amazon. E aí a gente pode fazer uma análise, uma review. E se você gostou do vídeo, gostou da dica, gostou da informação que a gente está dando neste conteúdo, eu vou pedir para você dar um joinha aqui neste vídeo. E se você quer saber mais sobre o programa de afiliados da Amazon, esse canal aqui, a gente foca muito nesse assunto e a gente vem colocando dicas super relevantes praticamente toda semana sobre esse assunto. Então, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho que aí você vai ser avisado dos novos vídeos. E eu tenho certeza que a gente vai oferecer conteúdos de qualidade e de forma gratuita para você que também quer ganhar dinheiro com a internet assim como a gente está fazendo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!